Hoje é segunda. Às vezes a gente entra a semana já estressadinho, porque não conseguiu fazer tudo o que precisava fazer na semana anterior. Então, já começa tendo que correr atrás do atrasado, tendo que organizar reunião, participar em uma série de coisas. Então, minha dica preciosa de hoje é respire. Cuide da sua respiração para que você esteja tranquilo. Bem, uma técnica simples e discreta é respirar só pelo nariz. Deixa o ar entrar quatro vezes e solta também pelo nariz. Conta até quatro. Um, dois, três, quatro e vai. Vai mesmo que esteja perto de alguém que você não quer estar. Vai mesmo que tenha um desafio grande para encarar. Respira com tranquilidade e vai. Se der para ficar num local discreto, onde você também pode fazer essa respiração só pelo nariz e uma outra respiração, nariz e boca, você segura o ar. E solta. Melhor ainda. Mas se não der, usa só o nariz, porque você fica discreto e sai bem na fita. Beijos, boa semana!